Como é que é a malta da petada? Estamos aqui de volta para mais um episódio do Diablo 3 e as nossas missões neste momento é no campo de batalha, temos de destruir agora os ataques da mesma forma como a gente protegeu as nossas balistas e as catapultas. Vamos agora destruir as balistas e as trebuches dos inimigos. Vamos a isso para o The Bridge of Korsik. Cá estamos, vamos a isso então. Olha, começa já bem. Oh, estou com a Siphon Soul, bro. Ok, já conseguimos matar o gajo. Vou tirar a Grim Scythe. I'm over it. Depois passa o Bones. É tranquilo. O Siphon Blood é um bocado da OP, por isso não vamos usar muito. Ok, parece que temos aqui uma Icefall Caves. Vamos botar isso. Olha, já não vemos um destes há tanto tempo. Ai, mas agora deixou que sair moscas, não foi... aquelas coisinhas que ele deixava sair? Ou tipo umas genguias ou umas lombrigas que ele deixava sair. Eu nem sei como é que se chama, acho que era o The Possessed. Assim vai ser, não. Agora, options. Ops, já não tenho a... não tenho a Bonespear que estou habituado a ter. Ancient Remains. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ok, parece que este era o Marton da grande. O que você está fazendo? Ok. Estamos fortes, sim senhor, mas sempre tivemos, não é verdade? Mas agora estamos com uma build diferente e continuamos fortes. E eu gosto mais desta build porque andamos bem mais rápido. Só por causa aqui do skill da armadura. E parece que eu posso usar bastante frequentemente, por isso nunca estou em risco de perder o speed. Nem preciso de usar numa situação mesmo crítica e bem usado. Posso usar basicamente destino quantos mais inimigos usar ao mesmo tempo mais... Mais speed e armadura ganho, mas acabo por poder usar tantas vezes que não tem mal. Ops. Eu pensava que isto era um caminho, mas não é. Mas também não tinha nada. Eu penso que... Estamos a caminho do Asmodan. Não nesta caverna, nem nesta próxima missão das Trebuchese. Mas já enfrentámos o Glom. Já devemos ter outro miniboss ou boss pelo meio, antes de ter o Asmodan. Se o jogo se manter fiel a si próprio. Ok. Ice Caverns level 2. E acabamos de usar Nasty Damage aqui com a nossa armadura. E com a Death Nova, que também é uma coisa que não temos usado muito. Ok, estamos olhando a todas. Olha aqui, gaios, que interessantes. Ok, eles ficaram aqui um bocado stuck neste canto. E eu pude fazer o que me apeteceu basicamente. E cheguei a elevar-me, mesmo no fim daquela cena. Epá, está tudo bem. Bruxo. Você mexa com os bulls. Você obtém a hunt. Parece que apanhamos bué das cenas agora. Uh... Red Sight, one handed. Interessante. Vamos tentar experimentar, mas... Tenho a sensação que vai dar bué da pouco dano. Menos de 61%. Mas tem mais toughness and recovery. Que sinceramente a gente não precisa muito. Por isso... Vou esquecer aquela arma. Realmente não faz muito sentido. Ataque speed, wow, eu realmente preciso isso. E já terminou a dungeon. Let's go to the main entrance. Entrance. Ok, rare amulets. E temos já aqui outra missão. E temos já aqui outra missão. E caraaago, agora é que vai. Dê-lhe mais tempo. Hello, está aqui um gajo forte. Estou com medo de não. Estes sim parece um Battlefield. Viram a quantidade de inimigos que apareceram? Incrível. Deixe-me. Está muito tarde. Ok. Take this. I have no use for it anymore. What did you give me? A rare shield? Are you fucking kidding me? This is a good fucking lance. But mine is better. Actually. Ainda bem que estão a aparecer sempre bons inimigos para me dar... Recharge a Armor. Podiam aparecer todos ao mesmo tempo. Era melhor. Assim só um de cada vez não dá muito jeito. Nice. Essa inimiga vai morrer. Estou estando... Ok. Acho que estão todos mortos. Dê-lhe mais tempo. Não se preocupe ao final. Ok. What did we pick up? Nothing really. Ok. Ok. Really deserted island right here. Another... Mission. Look out. They've been circling for hours. They've been circling for hours. Ui. O que é isso? Oh my god. Ai é uma balista. Ok. É morto. Eu não tenho medo. A Lathmer me abençoe. Jesus, isto é uma batalha. Blood Golem. Ok, vamos tentar o Golem então. E temos de novo Siphon Blood. Purity of Essence. Ok, uau. Agora temos boa Essence. Command Golem. Blood Golem. Active. The Golem Sacrifice is itself. Healing you for... Ok, it sucks. It fucking sucks. So we're gonna keep... Our... Frenzy Command now. E como vamos poder usar mais... Agora com o Siphon Blood vamos poder usar Bue. Essence basicamente. What? What am I doing? Are those traps? Mas agora já não tenho AOE damage com o nosso ataque normal. Mas agora... Um... 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 O que, você quer aproveita e Empower God V. O que... O que, você já está sweatando. Fog Nothing really here And I think I can just Oh, hello Okay Parece que deste lado está outro objectivo Estou aqui no meio deles, caralho Assim é que é bom Agora já não consigo, já não tira AOE Damage como eu vou pôr outra vez o Pathal Bombs Só mesmo para ter AOE Damage é mais satisfatório Mas mesmo só por isso Porque o Syphon Blow também é muito bom Temos aqui um caminho deste lado ou é uma pessoa minha? Não, já se a Demon Corpse e a Dead Guard, mano They kill each other Não Ok Eu não preciso de minhas armas e armas para te ensinar Eu quero ver quantos é que eu matei Trinta-nope Eu vou ser a Red Come out, Asmodan I want to fight you too Find Rakis Crossing Ok Ok No more fog Não deverá ser aqui o Crossing Oh, cá está ele E está ali o Tyrion Basicamente estou a fazer a mesma coisa que faria se tivesse Corpse Explosion Mas tenho a Death Nova E vou para o meio deles Também aqui com a Bone Armor Ok, Tyrion Wanna fight me? Bro, I'm pushing forward But words are all you have left to hurl at us Forward, friend Now we shall drive Asmoldan's army back into the Accursed Crater Together, we can defeat them Hell yeah Find the Demon Gates Stand victorious I'm going forward, forward I'm going forward I'm going forward Dead Slayer Nunca da sa veja Esse é para andar, Nina Vota, Vota Vota Até aí em baixo chega amigo Até eu cheguei em baixo E agora eu vou atacar para cima Isso não é possível. Ok, era suposto ter feito ali alguma coisa. Parece que deixei inimigos para trás, a sério. Eu sou apenas um scout. Eu era suposto ter feito ali alguma coisa. Parece que deixei inimigos para trás, a sério. Bro, a sério, você pode ir embora. Go back to the angels. It's fine, I got this. Really, no problem. See? Those are legendary enemies. Yellow enemies. You see how easy? Look, look. Ok. O que aconteceu com o scout? Ele ainda está vivo? Não há muito tempo. Você tem que ir embora. Ops, sorry. Luciassi, thank you for the news. Did he die? Yep. I'm gonna need to go to base soon. To sell. To sell. Isso não é possível. I feel a bit crispy around the edges, but I'm fine now. Crispy around the edges? We have another friend? Really? Easy peasy, lemon squeezy. Okay. Is it? It's already done? Okay. Vai ser só para isto, que eu vou ter de subir estes sitios. Come on. There you go. Something. Okay. Se eu clicar ali, ele não vai automaticamente. That's disappointing. Oh, shit. Let's go. I'm gonna die, or what? Your death nears. This was a barrel. This was a funny barrel. Let's go on. Okay, só posso apanhar mais um item. Let's try something. 14.000. Hello. You will make a fine corpse. Tô a gostar desta quantidade de inimigos. Costou, sim, Sra. We going fast. We going fast as fuck. Easy does it And there's the waypoint Let's go back And to sell We go to anyone, really? Yes Well, you're right Nerves? No I'm not using anything you gave me I knew you had something for me Same No other choice It's a miracle that Leo wasn't corrupted by the dark energies within it, don't you think? It's a miracle indeed Let's go back And we can continue Let's go back from this world Let's go back to the Foucares depo in enemies different Let's go back to the Foucares depo in enemies That's just an easy kill Mentor cap A little late for a mentor, don't you think? Hey, goodbye Edge of the abyss That's the name of your sword That's the name of your sword? Jesus Oh shit, it's doing things It's peering in my face, I have corona now Give it more time He's dead I can freeze him forever, look Look It's not balanced This is not balanced at all What is Adria doing here? Oh Jesus The siege breaker is a monster of legends, of nightmares and thin whispers in the dark It is the most prized champion of the demon lords Because it's massive size and strength could turn any battle in it's favor I wish I knew more, but alas, all who have seen it, have perished Well, guess what? Killed it Easy So Adria, what the fuck are you doing in the end of the abyss? I come with urgent news Leah has had another vision A vision of twisted demonic towers and enormous hearts beating within them I know of them They are the sin hearts Jesus, no! I know of them, they are the sin hearts Asmodan must have dredged them up from the depths of his realm to empower these religions Basicamente sempre que eu up coiso o inventário e depois clico num S que corto a missão Infelizmente So, go through the Ariad Crater, level 1 So, we're going to hell That seems nice I am close to Asmodan and his desperation is clear Whatever vile contraptions he uses to aid his army will not be enough to protect him from me That's right That's right And here's the waypoint Thank you I'm grateful for that I was one of my playthings Now, you have my undivided attention Okay Okay Missa idea Guess you're the new boss to fight Ui, temos diálogo I can't believe we're still alive I've dug up here to dig I'll be damned if I'm leaving without a fight Okay, Templar stuff Have you found the tomes yet? No I have learned something much more troubling Judging by the borders, this is indeed a page from the tomes But it does not contain prophecies It seems to be a set of instructions for the creation of magical weapons But that is not the strangest part I have seen the rune here before On the braces of Tyrael's armor Curious You should ask him about it Hmm, curious indeed Scoundrel Did your brother know your history with his wife? No She didn't take the time to tell him before waltzing off to the altar Now their children would starve if not for the gold I send their way Aren't you the reason he was in prison? He will be free again in time Paying off the merchant's guild of Kingsport is no small task And aren't you supposed to be on my side here? I'm on the side of justice Okay, here's nobody to know what to say Just let me know Okay, Miriam Oh, Miriam always has something to say 10 days ago 10 days ago I had an extremely powerful vision of a dark future Horrible, horrible things will happen to you before this is all over But you will prevail How? I would never burden you with the knowledge of things you can't change You need to be happy Enjoy yourself while you can Okay, I am enjoying myself Thanks to that hero You can finally get some rest You are so close now Only Asmadan is still out there waiting for you What do you suppose you'll do after he is dead? I do not enjoy conjecture Oh, you're too modest I saw how easily you took care of Belial And you've already beaten Asmadan's army How much more trouble could he be? Let me tell you what I think After Asmadan is dead As you come with me Huh? And we'll go on a grand adventure Just you and Shen The wind at our backs And the road stretching out before us The priests of Rathmer would not indulge your whims the way I do Old man Well, let's start Serial. Examine this page Tell me what you see These are plans for angelic weapons They will pit human hands Where did you find this? Esta é uma página fechada das sagradas tomas da minha ordem desigual. A luz só sabe o que os outros têm. Entendi. Significa que meus irmãos procuram destruir esse mundo, e que sua ordem foi criada para parar eles. É verdade? Foi. Uma vez. Não mais. O que você vai fazer com esse conhecimento, Cormac? Há muita diferença entre o que eu quero e o que eu devo fazer. Juntos, você e eu vamos terminar nosso trabalho aqui. Eu te dou isso. Mas eu te digo isso. Minha fé é mais forte do que essa desigual. Quando estamos terminados, eu vou voltar para casa e colar a minha espécie para a terra, antes da ordem da ordem. Eu vou encontrar os seus campeões, até que eles respondem por seus pecados e seus mentes. Eu vou ter a justiça. Eu continuo pensando sobre o traitor, John D'Ar. Ele se tornou para o mal, eu não tenho dúvida. Mas eu me pergunto, ele teria caído tão facilmente se a ordem não lhe derrubou? Eu sabia que ele era um problema, mas eu não disse nada. Eu vi suas dúvidas como uma maldade. E quando ele subiu para Magda, eu pensei que meus suspicions foram confirmadas. Talvez... Talvez eu poderia ter salvado ele antes de ser tão tarde. Os mortos são além da sua ração. Você está certo. E eu ainda me pergunto se eu poderia ter falado algo, feito algo, feito algo e mudado sua mente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí